Fala, velha e venha! Beleza? Bem-vindos ao canal! Hoje quem vai jogar com comida é a Mariana. E a Mariana, beleza? Galera, esse jogo aqui do Múltiplos Zulados vai ser diferente com ela. Quem perder vai tomar tota na cara! E aí? Preparada? Boa, boa, boa! Fica até o final do vídeo pra ver quem vai tomar tota na cara. Então se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha com os amigos, beleza? Então vamos nessa! E aí, galera! Vamos lá! E aí, tá nervosa? É! Caralho! Ai, peraí! Tá nervosa já! Tá nervosa! Tipo, vai baixar e parece que vai ganhar! Ai, não! Isso aí, galera! Quem vai tomar tota na cara, né, galera? Tá doido pra tomar tota! Tá doido pra tomar tota na cara! 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 Certo! Muito bem, tá? Não, então não... Tá doido pra tomar tota na cara. Tá doido pra tomar tota na cara, né? O que? O que? A concentração aqui tá difícil. O jogo fica pra bater, galera. Não quer tomar toque, não. Ninguém quer tomar toque. Vamos lá. O que? Ué! O que contou? O que é isso? O que é isso? Tá me desconcentrando. Caraca, essa é bem vermelha. Que isso, mano? Como diz o velho amigo aqui, sempre roube pro segundo controle. Mas é ruim. Essa vez deu igual, pô. Ah, isso aqui é bom. Nada. Mas se for um quadro retinho, ajuda. Ah, isso é bom. Ah, isso aí é bom. Bem vermelho, cara. Ah, é bom. Se for um quadro retinho assim, é bom. Se for um quadro retinho assim, é bom. Que bom. Eu acho que eu fiz peixinha. Eu acho que eu fiz peixinha. Que isso aí? Que bom. Cara, tá com um pouco morto. Um pouco morto, cara. Aqui. Ah, é. Espera. Não vai ter medo. Isso aqui. Não vai ter medo. Tá. Apenas aqui, galera. Tem as minhas. Esse espaço. Cara, não vê, mamão? Eu até me vou usar um estocão lá no fundo. Ae, cara, só dei coisa luta ali. Oi! 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 E aí Pou paz Vão paz Vão paz Vão paz Vão paz Vão paz Vão paz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso aí galera Chegou a minha hora de tomar toma na cara né Então vamos lá Vai Vai Não sei Caraca Pois é galera A próxima aula vai tomar Se inscreve no canal, deixa aquele like Compartilha com os amigos, menino? Valeu galera, fui Qual a sensação de negócio É A próxima vai ser você Eu tenho vontade